Música 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 Agora a gorra deu pra gente um toque doce e salgado só que o salgado é crevisado então eu preferi pegar um toque doce e uma água baixa de suco e dente Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito legal porque eu estou em São Paulo pela primeira vez, estou muito empolgada pra poder conhecer a cidade e também mostrar tudinho a vocês Essa é uma viagem de irmãs, estou aqui com minha irmã Vanessa, a gente veio para um show da Taylor Swift e a gente está muito ansiosa porque nós somos muito fãs da cantora, né, desde criança e uma oportunidade estar aqui pra poder ver o show dela e também conhecer a cidade Enfim, bora lá já estou com o meu look olha só gostaram a programação hoje está perfeita espero que vocês gostem fiquem comigo até o final do vídeo tá bom? se inscrevam no canal deixe seu like é muito importante pra mim gente, também ative o sininho porque toda terça-feira às 6 horas da noite tem vídeo novo me sigam lá no Instagram vou colocar aqui enfim, bora mais um vídeo Música gente, chegamos aqui no aquário como sempre é uma caverna ela deu logo de cara com a raia com cobra muito bom pra criança Música Música A imagem não tá muito boa porque não pode usar flash Mas já tá no outro espaço, que é uma caverna, tá vendo? Cara, olha só esse peixe que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Que diferente, tá vendo? E é isso, tá achando muito, muito lindo Aqui, tô apresentando vários tipos de espécies de peixe Tubarão, meu Deus Tubarão zebra Aqui, galera Tubarão zebra Nunca vi na vida Gente, agora a gente tá em outra parte Tenho aqui o Tamanduá, muito bonitinho Tá, eu tô muito ansiosa de poder conhecer o Escolar Nunca vi na minha vida Vou mostrar tudo bem, eu amo Gente, pra poder conhecer um Escolar Tem que passar uma espécie de aeroporto, achei muito legal É o aeroporto tecnológico, né? Enfim, vou conhecer agora O que vocês? Gente, acabei de passar por uma lojinha Até queria comprar alguma coisinha pro meu filhado Mas, 100 reais nos bichinhos de pelúcia Não dá não Não dá não pra comprar Agora, a gente acabou de passar pelos países da Unésia Também foi a Austrália, que é o canguru Agora a gente entrou num espaço de alimentação Bem bonito, tá vendo? Mas você ficou lá No canguru, é a minha irmã, né? Porque ela é parte do canguru E eu estou aqui louca pelo Escolar Como você sabe A parte que eu tava mais ansiosa nesse aquário Conheceu o Escolar E gente, que grande Ele é gigante Vem cá Faz um pouquinho Olha, ele é muito grande E tá dormindo, né? Na boa dele aí Você conhecendo o museu No meio do caminho Para uma pessoa Vai tirar uma foto sua E falar que é sem compromisso Tá Depois, descaminhando mais um pouco A pessoa para Para entregar a sua foto Só que aí paga Uma foto só É 40 reais E 2,50 Então Eu decidiu pegar duas fotos Quando eu chegar lá no apartamento Vou mostrar pra vocês as fotos da gente Muito fofinha, gente Ah, e mais uma lojinha Que paramos aqui Só que é de Mais de uns polados Os pinguins As roupinhas Agora, a segunda parada É aqui no Museu do Ipiranga Ele é o museu mais antigo de São Paulo Foi construído em 1863 E ele simboliza a independência do Brasil Gente, que museu gigante Eu tô apaixonada Estava aqui lendo, né? Sobre o palácio Ninguém nunca morou aqui É só apenas um monumento Pra poder demonstrar a independência do Brasil Pra quem gosta de história E também tem aquela curiosidade pra saber Como foi que surgiu a independência do Brasil Recomendo super Esse palácio aqui Tá Olha A entrada é 30 reais Só quem tiver carteira de estudante Paga 15 reais Tô agora na parte dos jardins Que coisa mais linda Sério Lá de cima dá aquela impressão Que é o maior jardim Mas não é não Ele é bem pequenininho Mas é muito, muito lindo Gente, eu tô no restaurante Aquilo Que custa 69,90 Que é a tarta do apartamento Onde eu estou O meu prato deu 23,89 Achei bom Porque eu coloquei arroz integral Duas poções de carne Quinhota, frita frita Coxinha Bem nada a ver assim no prato Mas eu vou experimentar Ver se é bom real, né? E é isso, gente A gente rodou aqui Eu e Vanessa Pra procurar o restaurante O quilo é tipo assim 89,90, 79 Esse foi mais em conta E perto da gente Pra hospedar também, né? Galera, já almocei Deixa eu dar meu pedido Que tá aqui pra vocês Não gostante É Lourdes Paulista Gostei bastante Já comi todinho Tá aqui o meu suco de morango Que foi R$8,00 Tá bem gostosinho também E é isso, agora eu vou retornar Pro apartamento Descansar um pouquinho Aqui mais tarde Tem mais um Gente, eu cheguei do almoço Primeira coisa que eu fiz Foi tirar a maquiagem Tomar o banho Descansar um pouquinho Agora já estou pronta Tô com o vestido igual da Da Bela e a Pera Todo amarelinho Tá? E eu vou agora pro South Sky Com minha irmã e um casal de amigos Mas deixa eu falar uma coisinha Pra vocês antes Eu tô achando assim Muito caro Ou R$1,00 Ou R$99,00 Deve ser porque eu não tô acostumada A pagar esse valor, né? Não vou dizer que tá muito caro assim Pra mim tá caro Então vamos ser realista Porque Onde eu moro em Aracaju Eu pago R$4,80 R$6,00 R$9,00 No máximo estourando uns R$15,00 Só quando é muito longe mesmo Até porque eu não vou comparar São Paulo com Aracaju Porque Aracaju é bem pequenininho São Paulo realmente é muito grande Qualquer coisinha que você queira fazer É tipo, sei lá R$49,00 R$39,00 R$70,00 Eu fiquei tipo assim Assustada Então Uma dica Quem for Vim pra São Paulo E quer realmente economizar no transporte Eu recomendo o metrô Talvez amanhã eu e minha irmã A gente vá de metrô Pra poder economizar Porque hoje a gente gastou Praticamente R$100,00 Ou até mais Só de transporte Indo e voltando Então não vale a pena A gente acaba ficando até apertada Até pra alimentação Isso não é bom Né E é isso É minha dica Que eu dou pra vocês Acho que Todos os vídeos que eu assisti De o que fazer em São Paulo Eu não vi alguém falando Sobre Sobre O transporte Né Mas Fica aí a dica As fotos que eu falei pra vocês Gente Aqui ó Gostaram E essa aqui também É do corpo todo Paguei R$50,00 E aí Vale a pena? Não né? Agora que eu me arrependi Gente Mas é isso aí Já foi Peguei agora No Sun Sky Muito Bonito Pega Gente Um pouquinho de medo Né Porque é muito alto São 41 andares Tá? E a foto que a gente quer tirar É aquela De vida e tal Vocês vão ver Esperando minha vez pessoal Demora um pouquinho mesmo Viu? Meus amigos já entraram Né? E agora Só que sou eu e Vanessa É assim A foto Que a gente Tira Vou botar a minha aqui Pra vocês É isso Vou dar um pouquinho de medo Mas vai Olha só O medo já passou Quer dizer Só não olhar pra baixo Já acabei Cheguei aqui Nesse outro medieval É muito legal Tô num espaço mais bom Eu tive que reservar Pra poder conseguir esse espaço Olha só Tá escuro assim Não dá pra mostrar muito Mas Estamos aqui Gostou? Gostou? Gente Gente Eu pedi aqui O mandoulo Que é só Vem tipo Carne O molho Nos morocinhos De batata Também tem umas patatinhas Aqui E o molho Que vem É do molho É o de porfeita Muito bom Vamos ver aí Experimentar Experimentar que é o bom Pra vocês Eu não provei Porque realmente Vale a pena Ah Só pode comer por muito Vou Vou Dantigamente Olha só Boa E aí, amigos, o feedback de vocês? Gostaram? Vale a pena? Gostaram? Vale a pena, viu, gente? É temático, a comida não é cara, eu não achei, tá? O prato principal deles é um hambúrguer e vale a pena, sério, eu amei a experiência, o local, enfim, tudo, a recepção deles são ótimos, e é isso. Outro dia aqui em São Paulo, eu vou curtir agora o Bairro Liberdade junto com um amigo meu que está aqui em São Paulo, mandou mensagem hoje pela manhã dele, eu tô aqui, vamos sair, bora! Tô muito empolgada pra poder conhecer essa famosa Liberdade, né? Gente, já cheguei aqui no Bairro Liberdade, agora eu estou nos Jardins Oriental, olha só, que eu vou entrar aqui pra poder conhecer, e vocês vão conhecer junto comigo. A alegria durou pouco, tá fechado, então não vamos poder conhecer, tá? Então é isso, vamos andar mais um pouquinho no Bairro Liberdade, não recomendo vocês ficarem com o celular aqui, só em um lugar meio discreto, pra ninguém poder ver e nem te assaltar. Dê tchau, Yuri! É o meu amigo carioca que está aqui com a gente agora. Paramos na lojinha aqui, coreana, olha só, gente, tudo aqui é coreano, não tô entendendo nada. Vamos fazer uma festa aqui, que ela adora. Pegou o quê? O que é isso aqui que você pegou? Não sei também. Tô tentando procurar alguma coisa aqui que me atraia, só que, gente, eu não tô entendendo nada, não sei o que nada, a não ser os doces, sim, quando eu vejo na embalagem. Espera aí que eu vou mostrar a vocês aqui. Tem esse aqui da Hello Kitty, que eu não sei o que é. Ah, marshmallow, que tá em inglês, assim. Aí, deixa eu ver. Tem uns biscoitinhos aqui de chocolate, esse, por exemplo, aqui, que é um biscoito de chocolate, tá vendo? R$28,00, não dou. Não consigo dar R$28,00. E várias coisas aqui, várias. Gente, peguei aqui um dance de Red Bella. Vamos experimentar, vamos ver se realmente é bom. Olha, lá assim, o da Hello Kitty, Hello Kitty. Deixa eu falar o que a gente faz. Bom? Tá geladinho? Olha, bom. Gostei. Saímos já do Bairro de Verdade, agora a gente vai conhecer o Mac Meal, que fica aqui na Vida Paulista. Tô muito ansiosa pra conhecer, porque falam que é muito, muito bonito mesmo. Peguei o meu combo, um batatinho aqui, foi bem rapidinho pra almoçar. Gente, agora eu tô aqui no Cidade Shopping Jardins, que é o shopping mais luxuoso de São Paulo. Shopping Marca, Grimpy, tudo. Meu Deus, é muito bonito. Adianta comprar? Não, mas pra ser um parque. Sentei aqui agora pra tomar um chocolate quente, um de copo, mostrar aqui a vocês como é que ele viu. Bem bonitinho, né? Pra lá. Bem bonitinho, bem cremosinho. Gente, o shopping é muito grande. Já rodei ele todo. Tem muita loja de gripe, tá? Tem como Louis Vuitton, Prada, Fendi. Tem que ser forrado. Tem um monte. Só não entrei, tá vendo a ser forrado? Eu tô procurando uma base na Lina Cíclica e não acho um canto que não monta a base. Meu Deus do céu, eu tô louca já. Mas enfim, e até agora o que eu posso pagar? Acabei de chegar aqui no Italy. É um empório de várias coisinhas de comidas italianas. Eu tô muito ansiosa pra poder conhecer. Na verdade, eu tô ansiosa pra tudo, né? Enfim, aqui embaixo são coisas que me vendem, tá? E lá em cima tem restaurante. Embaixo também tem restaurante, mas me indicaram que o melhor é lá em cima. Gente, alguém pode dizer se isso aqui é bom. Porque olha o preço. R$152,99. E é só uma barra. Meu Deus, aqui é R$154, R$147, Esse já é R$99, Mas mesmo assim, é esse. Acabou de chegar aqui. Rápido, ó. De carne assolida e queijo usando a base. Eu não sei o que. E olha que o frango vem muito, né? Gostei. Hum, muito bom. Muito bom. Olha. Agora a Vanessa pediu a lasanha. É de quem, carne? Boa? Vale a pena? Chegou, finalmente sábado. Agora estou pronta pra poder pro show da tela. Suíte. Olha, gente. O meu look é de Reptation. Da minha irmã é Red. Dá um tchau aqui, vamos. Vou mostrar um pouquinho pra vocês o show, tá? Ai, meu Deus. Estou muito ansiosa. Desde maio que a gente sonha com esse show. E agora nós vamos realizar. Olha só a minha maquiagem. Tá? Botei aqui os brilhinhos. É isso. Bora. Olha só, gente. O look. Botei um show de saia. Tá fazendo frio, mas é assim mesmo. Botei um body. Tá? Estou de renda. As pulseirinhas do show. O colar de cobra, que pertence ao Aldo Reptation. Aqui, minha maquiagem. Gostei bastante dela. E é isso. Bora que eu quero muito curtir. Foi tanta humilhação que eu consegui sentar. Vamos lá ficar a pulseirinha. Vou pegar a cabeça onde está ótima. Mesmo sendo facial. Daqui a uma hora, começa o show dessa vida cá. Depois da tempo. Graças a Deus. Estamos curtas. Estamos felizes. Música. Música. Música Tudo que é bom dura pouco, já estou aqui em Aracaju, minha viagem foi incrível, foi perfeito, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um cheiro e até a próxima!